E no capítulo desta segunda-feira de Adona, o padre ainda conta que Ivana teve um caso com Alonso quando Valentina e Alonso ainda eram noivos e que foi a própria Isabel que lhe disse muito aflita. Zé Miguel fica chocado com o segredo do passado de Ivana. Horácio sofre ao se dar conta que Gabriela não lhe é indiferente como acreditava, pois ele sempre pensa nela. Ivana, andando e fazendo compras, se encontra com Estevão. José Miguel, por fim, descobre o paradeiro de Marcélia. Benita diz a Valentina que surpreendeu Alonso se exercitando normalmente, o que indica que ele já pode ir embora de uma vez da fazenda e que suas dores são pretextos que ele usa para criar vínculos com Valentina e evitar que ela o mande definitivamente para longe. Valentina então furiosa vai correndo até o quarto e manda Alonso ir embora, pois ela não quer vê-lo nunca mais em sua vida. Alonso quer saber o porquê, e Valentina responde que é porque ele está mais saudável do que qualquer um deles. Valentina manda ele parar de fingir, pois Benita o viu se exercitando em frente ao espelho sem apresentar nenhuma dor. Ela afirma que é só ter alguém por perto que ele finge ter dor. Alonso afirma que não é verdade, mas Valentina o diz que o novo Alonso é mais cara de pau do que o anterior. Alonso diz a Valentina que tudo o que faz é motivado pelo amor que sente por ela. Valentina pede que ele pare e o manda ir embora. Alonso admite que fingiu, mas que foi para ficar mais tempo ao lado dela. Valentina diz que é para ele roubar e confirma que o viu ontem em seu escritório. Alonso garante que ela sabe que ele não roubou nada. Valentina então quer saber quem pode ter sido. Alonso então conta que foi Ivana. Valentina o manda parar de mentir, pois Ivana nem mora mais ali. Alonso conta que isso não importa, pois Ivana entrou na casa, quando não tinha ninguém, pois ele mesmo a viu. Valentina não acredita que tenha sido Ivana e alega que Alonso mente para se proteger. Alonso diz que já que ela não acredita, ele quer dar a Valentina um conselho. Ele manda Valentina ter cuidado com Ivana, pois ela é a pior inimiga que Valentina pode ter. Rodrigo pede a Leonor um posto em sua fazenda, argumentando que se ela o ajudar, terá nele seu maior aliado contra Valentina. Ele garante que fará da fazenda a Montesinos a mais próspera de toda a região, enquanto aos caracóis vai definhar por ter um capataz sem nenhuma experiência. Leonor fica de pensar na proposta de Rodrigo. Ernesto, Gabriela e Isabel pedem ajuda ao padre para convencer o povoado a deixar suas crianças irem até a escola de Valentina, e também os adultos que quiserem aprender, mas todos ficam revoltados. As pessoas dentro da igreja começam a ofender Valentina e Ernesto tenta defendê-la, Isabel fica com medo e quer ir embora, e o padre pede para que eles escutem. Quando todos na igreja estão revoltados, Valentina aparece e os chama de ignorantes. Enquanto Valentina entra na igreja, a maioria chama de víbora e ela chega ao altar e ordena silêncio. Valentina diz que eles são mesmo ignorantes e pergunta se eles querem prova maior dessa ignorância do que desperdiçar a oportunidade dada pela víbora. Todos ficam quietos. Valentina pergunta por que a chamam de víbora e começa a falar que por que ela teve coragem suficiente para estar à frente da fazenda aos caracóis? Por que ela oferece trabalho e salários dignos? Por que ela proibiu os filhos deles de trabalharem no campo para irem à escola, para que eles no futuro tenham uma vida melhor? Valentina diz que foi muito difícil para ela se adaptar a essa vida dura do campo, mas ali neste lugar ela aprendeu a lição mais importante que um ser humano pode aprender, que todos nós precisamos de alguém, e se alguma vez ela foi injusta com algum deles, ela pede perdão, pois essa nunca foi sua intenção. Foi um erro, e os erros fazem parte do aprendizado e que não se pode consertar um erro com outro erro, e o maior que poderiam cometer seriam negar aos seus filhos a oportunidade de progredir na vida com os estudos. Se eles recusarem isto, não estarão prejudicando a mim, e sim ao bem mais precioso que vocês podem ter, que é seus filhos. Valentina sairá da igreja aplaudida por quase todos e com isso ela colocará fim nessa história de chamá-la de víbora. Zé Miguel chega no hotel, Ivana está lá. Ivana pergunta se ele não vai levá-la para jantar, e Zé Miguel diz que sim, pois eles têm algo muito sério para conversar. Ivana pergunta sobre o que é, Zé Miguel irritado diz que é sobre ele, Valentina, ela e Alonso. Ivana fica surpresa e pergunta o que tem a ver Valentina e Alonso com eles. Zé Miguel justamente quer saber isso. Ivana insiste que entre ela e Alonso, nunca teve nada e Zé Miguel a manda parar de mentiras. Zé Miguel conta que hoje uma pessoa que lhe conhece muito bem, afirmou que ela tinha um caso com Alonso escondido de Valentina. Ivana fica chocada e Zé Miguel a encara. Valentina diz a Benita que Alonso jurou que não roubou nada e que tem certeza que, quem roubou foi Ivana. Benita responde que talvez Alonso não esteja mentindo e realmente Ivana seja ladra. Ivana diz a José Miguel que tudo que o disseram sobre seu passado é mentira e que sabe de onde esses rumores saíram. Ivana se fingir de ofendida e pergunta se foi para isso que ele veio para a capital, para investigá-la? Ela ainda diz que não sabia que para ele, ela importava tanto. Zé Miguel rir da cara dela e diz para ela não se subestimar, pois ele veio para a capital por outro assunto, e o dela foi por acaso. Ivana afirma que é mentira e que ele ouviu isso de alguém que a odeia. Zé Miguel afirma que ali, a única pessoa que vive mentindo é ela, e ele tem certeza disso. Ele diz que o dia em que ela acordou de seu lado na cama falando que eles tinham dormido juntos é mentira, e até a história do parque, falando que não tinha para onde ir é tudo mentira, pois foi uma armação para dormir ali. Zé Miguel diz que vai para outro lugar, e espera que amanhã ela não esteja mais ali. Zé Miguel está saindo e Ivana pergunta aonde ele vai. Zé Miguel então debocha de sua cara e diz. Quer saber para onde eu vou? Eu vou dormir no parque, Zé Miguel irritado bate na porta e sai. Felipe diz a Maria da Luz que, segundo análises feita com a roupa de Rodrigo, existem amostras de sangue humano no tecido. Zé Miguel vai a casa de Marcela e depois de muita insistência, Marcela é a conta que Leonora pagou para que ela destruísse sua carreira no seminário, que mentisse ter um filho dele perante Valentina. Ela afirma que Ivana deu um relógio como pagamento por outro favor prestado. Marcela diz a José Miguel que não tem nada contra ele, que tudo que fez foi em troca de dinheiro, e que só deseja ir para longe, onde ninguém conheça o seu passado. Para isso ela precisa de mais dinheiro, pois ela não conseguiu vender o relógio que lhe foi dado por Ivana. Maria da Luz Deus devolve a roupa de Rodrigo a Cristina e diz que está comprovado que o sangue presente na roupa é humano, e não de um cavalo como a fazia acreditar Rodrigo. Rodrigo continua a fazer Cristina acreditar que se casará com ela porque a ama e que gosta de Maria da Luz como se fosse sua própria filha. Felipe diz a Sandra que quer se casar com ela, porque gosta de sua companhia e a quer junto dele para o resto da vida, que juntos passarão privações, mas que ele a compensará com amor. Sandra diz que o amor de Felipe a fez mudar e que sabe que um casamento é feito e mantido a dois, por isso se empenhará muito para que dê tudo certo. Jesus sobe no telhado da cabana, acaba caindo e fica inconsciente. Teresinha o vê e corre para contar para sua mãe, dizendo que Jesus caiu e está morto. Jesus é levado para o centro de saúde muito mal, Felipe o examina e percebe que o menino está muito mal.